Oh Deus, Tu és o meu Deus forte A minha fortaleza, a minha alma tem sede De Ti, Senhor Consume, eu, sabe de novo Debaixo de Tuas asas Encontro abrigo Quero ouvir só vocês Oh Deus, Tu és o meu Deus forte A minha fortaleza, a minha alma tem sede De Ti, Senhor Consume, eu, sabe de novo Debaixo de Tuas asas Encontro abrigo De novo Porque és bendito, oh Senhor Glórias ao Deus Eterno Porque és comigo, oh Senhor Glórias ao Deus Eterno Te louvo Eu Te bendigo Porque és comigo, oh Senhor Glórias ao Deus Eterno Eterno Ao Deus Eterno Glórias ao Deus Eterno 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 Glória a Deus!